Salve galera, tranquilo, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Naruto C É, bom, nesse episódio aqui alguns imprevistos aconteceram Tipo, eu descobri que existe alguém mais forte do que eu E agora eu tô bravo, como que esse cara com Zil foi mais forte do que eu? Bom, vocês vão entender logo logo, então vamos lá logo, não vou dar muito spoiler, eu dei spoiler demais E se vocês gostam de Guerra de Naruto C, não esquece, deixa aquele gostezão que me ajuda muito, tá? Quanto mais gostezão que tem nos vídeos, mais eu vou saber que vocês gostam E aí mais vezes eu vou trazer, então bom, vamos lá Bom galera, mais um episódio de Naruto C Origens Guerra, né? Aquele Guerra que é do Naruto C é uma mod que a gente não joga há tipo, muito tempo E eu tava lendo, eu tô tipo, como eu não jogo há muito tempo, eu tô lendo o comentário de vocês, tá? Então eu tô pegando muita indicação no comentário de vocês E hoje eu vou tentar fazer a estratégia de vocês, hoje não vai ser bem minha estratégia Vai ser a estratégia de vocês, vamos ver se vai dar certo Primeiro a gente vai ter que fazer missão, é claro que a gente vai ter que acumular o máximo de TP possível Então vamos lá, vem cá Bom, morrer não é problema porque agora o item não vai dropar, então não é um problema É até melhor que eu morra ao invés de eu ficar tipo, perdendo meus recursos, tá ligado? E agora eu vou ter que tentar derrotar o Haku e o Zabuza, velho Vai ser bem, bem treta, mano, é uma coisa que é bem difícil Tentar derrotar os dois, opa, os dois tá com spawn bugado É assim que eu gosto, olha lá, ó Aí, pronto, desbugou Beleza Os dois com spawn bugadinho, aí sim, mano Vai, teleporta em mim, vem Desbugou, beleza, desbugou um Vou focar o Haku primeiro, depois eu foco o Zabuza Porque eu acho que o Haku vai ser um pouco mais fácil de derrotar do que o Zabuza O Zabuza já é o demônio do negócio oculto e tal Cara, por que tem esses bugs, velho? Olha lá, não dá pra entender, mano Tipo, ele me mata e eu não consigo matar ele Eu não consigo nem focar Aí, pronto, GG Vai, vambora Tá no Zabuza agora, Dani Você vai, vai no Zabuza um pouco também Não dá nada, pronto Foi no Zabuza de novo Mano, eu vou pôr em quem focar, vai Parei com isso Eu vou em quem focar aí, Dani Pronto, matei o Zabuza Tá, agora eu tenho que matar só o Haku Pra completar minha missão O Haku já deve estar quase morrendo já Aí, morreu, pronto Falei, ele tava bem no low life For the sake of the evil, obviamente Ruford first, só o Zabuza Tá, então Agora vem o que vocês falaram pra mim fazer Então eu vou ter que trabalhar o meu mind E o Zabuza é forte pra um caramba Meu Deus, o Zabuza é forte pra um caramba O Zabuza é, tipo, muito forte pra um caramba Calma aí que ele ainda tá bugado Quando ele teleporta aqui Não, desbugou Quando ele teleporta, geralmente aqui desbuga Ele vai vir em cima de mim daqui, será? Meu Deus Caraca, ele usou um jutsi Vem voando na minha cabeça, véi Ainda bem que eu batalho contra os NPCs Justo quando... Quando, tipo, tá suave já Tipo, quando o game rule tá ativado, véi Quando eu não dropo os itens Não, eu já teria morrido Já teria perdido todos os meus itens Porque eles explodem também Explodem, tudo tá em área Então você perde todos os itens que você tiver, véi Perder comida nessa addon aqui é uma mancada Ah, foi eu e ele junto Olha, ele dropou a espada dele Caraca, Kuri Kiriboshi Nice Ela, né? Deixa eu ver Ela mesmo Kuri Kiriboshi Caraca, que massa Missão completa Reza Michunin Pô, agora o Tchacara fluir diferente Que legal Eu não tinha visto isso até agora Vai, vem Ah, tá Ele é aquele do som, né? Ah, tá bugado, mano Pô, véi, por quê? Pra que isso, Naruto C, véi? Pra que isso, Naruto C, mano? Calma aí, a gente comeu uma carninha aqui Pra recuperar meu Tchacara Que tá meio foda Eu vou desabilitar meu R também, mano Porque meu R tá comendo muito Tchacara, véi O R é o que faz eu correr mais rápido Não tem necessidade de ter o R Em que, tipo, eu tô tendo que batalhar contra o Orochimaru Meio foda batalhar contra o Orochimaru Com... Gastando Tchacara Igual uma mula Ah, legal Ô, véi, agora ficou melhor, mano Dá pra ficar melhor? Ficou agora, olha lá Ele tá invisível Mano, ele tá invisível, véi Ele tá genuinamente invisível Legal, mano Ah, agora ele apareceu, boa Ele teleportou pra trás Ô, isso aqui não era pra tá acontecendo, não, véi Coisa que não era pra tá acontecendo Um que não era pra ele tá ficando invisível Outro que não era pra ele tá teleportando Olha lá Ele vai ficar me estompando Porque eu não consegui achar ele, olha lá Mano, ele tá invisível ainda, véi Mano, ele continua invisível, véi Tá, vou ter que ficar morrendo pra ele Até ele ficar visível, é isso? Vai lá, mano Fica visível aí, véi Traca, ainda não tá visível, mano Como assim, véi? Aqui é a minha sombra Mano, cadê ele, véi? Eu não consegui acertar ele Ah, mano, você tá brincando com a minha cara, véi Que eu peguei uma missão bugada, mano Que o NPC vai ficar aparecendo e sumindo Você tá brincando muito com a minha cara Que o NPC bugou, né, véi? Ele vai ficar aparecendo e sumindo o bagulho inteiro Tô sendo moído na porrada, véi Vamos aparecer ou nada a ver, mano? Nada a ver, né, eu acho Cara, esse aqui tá impossível, mano Ele tá todo bugado, véi Ele tá simplesmente todo bugado Eu tô vendo ele agora Ele tá embaixo da terra Eu tenho que tentar matar ele nesse meio período aí Que ele sai embaixo da terra Ele tá embaixo da terra toda hora Calma aí, eu tenho que ver onde que é embaixo da terra que ele tá Ó, acabou de usar um jutsu aqui Tá ali, ó Beleza, tá ali Calma, eu consegui chegar até lá Nossa, mas eu tô quase sem chakra Ele foi embaixo da terra de novo, véi Pô, tá de brincadeira, mano Ele tá embaixo da terra de novo, véi Saiu de embaixo da terra, boa Mano, por que você fica entrando embaixo da terra, véi? Só pode ser idiota, véi Foda isso, que ele fica entrando embaixo da terra, ó Ele laga o meu mine inteiro Porque ele já tá destruindo tudo, já Aí, eu matei Nossa, graças a Deus Meu Jesus Cristo Foi muito demorado isso aí, véi Nossa, ele lagou meu mine inteirinho Olha só meu mine lagando Cara, não sei o que aconteceu, mano Ele simplesmente crashou meu minecraft Eu consegui voltar agora Bom, pelo menos ele me deu muito, tipo Muito, muito TP mesmo Mas ele conseguiu simplesmente só crashar meu minecraft Eu tô lagado, véi Eu tô com medo de estar lagado Calma aí, deixa eu quebrar aqui Tá, eu não tô lagado, beleza Eu não tô lagado Caraca, mano O cara crashou meu mine, véi Como que pode um NPC crashar meu mine? Bom, o lado positivo É que eu falei Ele me deu TP pra um caramba Eu tenho muito TP agora Então eu posso aproveitar e fazer a estratégia Que vocês falaram que dá pra fazer Aqui, beleza Aí me falaram Número 1 É... Byakugan é bom upar Mas não vou deixar por enquanto O que é bom upar é o taijutsu Foi o que me falaram Ele aumenta muito mais a minha força Então, beleza Vamos de taijutsu Eu vou seguir a estratégia de vocês, tá ligado? Eu vou seguir totalmente a estratégia de vocês Vamos ver se isso vai ajudar bastante, mano É... Não é uma estratégia que eu faria Pra ser muito sincero Eu não faria isso Tipo, no PVP eu não tô aguentando Contra nenhum NPC igual Tá ligado? Então tá chato já fazer a missão Tendo que ficar esperando O Keep Inventory, véi Por que o Lee usa jutsu? Agora que eu fui vendo Ele usou uma explosão em mim, mano Por que o Lee usou jutsu em mim? Nada a ver isso, mano O Lee não usa jutsu? Ah, agora ele não tá mais lagando, véi Olha lá, ele tá mais sumindo, véi Deixa eu ver Cadê ele, véi Deve estar em algum lugar por aqui no chão Ele tá em algum lugar no chão, mano Soco pra ganhar TP Valeu, obrigado, mano É tipo, procurando a merda do Rock Lee Mano, ele tá em algum lugar embaixo da terra Teleportou me matando, véi Ah, cara De novo esse bagulho embaixo da terra, cara Maldito Naruto C, véi Caraca, véi É por isso que eu jogo Adon Como que eu vou achar agora o ser humano invisível? Como que faz pra mim achar um homem que tá invisível, véi? Não tenho a melhor noção de como eu acho um homem invisível Ele tá literalmente invisível, mano Ele tá embaixo da terra, certeza Ele tá embaixo da terra Isso eu tenho total certeza absoluta do mundo Ele tá embaixo da terra mesmo, véi Eu tenho toda certeza que ele tá embaixo da terra Só que a questão é Embaixo de qual terra? Onde? Ou será que... Não, ele não... Ele não spawnou Ele tá embaixo da terra, véi Em algum lugar Daqui a pouco ele surge aí Teleportando me matando Fica vendo Falei? Aí, ó Aí, ó Me matou Teleportando Isso Cara, cadê essa merda de Rock Lee, véi? Tá, dá Seria que tem jeito de fazer ele pra bugar, véi O foda é que ele teleporta É igual, tipo, Dragon Ball Antes dele bugar Ah, ele ficou invisível de novo, mano Como é que pode? Aê, apareceu Mas como é que pode uma merda dessas, véi? Beleza, eu vou ter spray teleportar Olha lá Teleportou e tá invisível Olha que legal Aí eu mato quem? O vento, né? E eu gasto minhas carnes tudo com essa bosta Porque ele não tá aparecendo Vamos, Rock Lee Vai, mano Aparece aí, pelo amor de Deus Daqui a pouco vai anoitecer, cara O PVP vai tá valendo Eu vou tá na merda Vamos lá, vai, mano O cara teleportou em cima de mim nas árvores Ele não apareceu Como que ele não apareceu nas árvores, véi? Olha isso aqui, mano Tipo, é alto Não tem como ele não aparecer Ah, daqui a pouco ele teleporta Pra ele ficar vendo Ele tá... Ah, teleportou Ele tá em algum lugar aqui Ele teleporta me matando Ele teleporta, me dá lá auto primário e some Ah, embaixo da terra aqui, ó Os Ojutsu ali Rock Lee nem tem Ojutsu, detalhe Mas os Ojutsu Tá aqui embaixo da terra Opa Achei o invisível O homem invisível, véi Ele vai crashar meu mine também, né? Obrigado Força no Taijutsu mais ainda Pro Taijutsu ficar mais forte, tá ligado? Eu tenho que tentar aprender alguma outra coisa Eu tenho que tentar aprender alguma outra coisa Pra dar uma arrumada aqui no meu... Na minha defesa, véi Igual eu falei, minha defesa tá muito baixa, mano Eu preciso de decks, cara Eu preciso muito de decks Eu sei que o Mind é muito bom pra aumentar o dano Por causa do Taijutsu, mas Eu preciso muito de decks Eita, pô Coloquei só mais... Mano, eu tô ouvindo uns raios, véi Será que alguém vai perder um Kirin, véi? Impossível Opa Próximo é contra o Naruto Graças a Deus, hein Quanto menos eu penso que vai vir problema Mais problema vem Rock Lee invisível O Naruto vai tá o quê? Naruto que invoca clone Nossa, vai ser um inferno isso aqui, cara Ô, eu poderia fazer um treino, né? Deixa eu ver aqui Tá, o Concentration tá um lixo maior ainda Ainda mais porque ele some Mas o Concentration tá um lixo maior ainda, beleza Você não vai sumir, né? Igual os outros, por favor, véi Fala que não Putz, mas ele já tá entrando embaixo da terra já Faz isso não, por favor, Naruto Aí ele bugou Aí ele bugou Tá, calma Tá, calma aí, Naruto Vem cá, vem Por favor, mano Só não entre embaixo da terra Pelo amor de Deus, cara Eu sei, eu sei que, eu sei que, tipo A física do Minecraft não é daquelas, tá ligado? Mas se não ele entrar embaixo da terra Pelo amor de Deus Aí, não entrou Beleza Então ele ainda tá visível Tá, tranquilo Opa Ela entrou Calma, atirei Arranquei, arranquei ele na porrada É só não deixar ele entrar embaixo da terra Aquele teleporta embaixo da terra, véi Beleza Pronto É só combar É só combar Combar ele antes de ele entrar embaixo da terra Calma aí, amigão Aí, pronto Não entrou Não entrou, beleza Ele vai me matar Isso é óbvio Mas ele pelo menos não tá embaixo da terra Sei que eu sou pequeno Mas não precisa ir pra baixo da terra, não Será que você é porque eu sou pequeno, mano? Que ele teleporta embaixo da terra? Tipo, buga Apertar ele tá meio treta Teleporta, vem Isso, vem no teleporte Vem, vem no teleporte Ô, corno Maldito, mano Vai, vem Aí, eu matei Pronto Ai, meu Deus do céu, véi A vida de ninja é muito difícil Cara, espero que eu esteja pelo menos ficando forte Vou colocar só mais um index aqui agora Pra eu aumentar um pouquinho mais minha defesa, véi Aí depois eu vou focar em mind de novo Tá ligado? Fazendo taijutsu, fazendo as coisas Eu tenho que chegar no nível de conseguir fazer a missão Do jeito que não seja difícil Tipo, que eu dê conta, tá ligado? De fazer a missão, mano Ah, é a Licka Kuibe agora É a Licka Kuibe Nossa, já tava legal já Agora vai ficar mais legal ainda Cara, se alguém aprender um jutsu de raio aqui O cara vai tá muito feito, véi Porque começou a chover Raio O cara vai tá, tipo, muito, muito, muito feito Ah, parou, deixa eu ver Tá, dane-se o cara do raio Eu não lembro até onde vai essa saga aqui Não, não faz isso Eu não lembro nem um pouco até onde vai a saga do Naruto C, véi Mas eu vou tentar zerar ela Tipo, o meu objetivo é ser zerar ela Opa, cornão Mas não tá mais bugado Opa, é um jutsu, véi Minha vida inteira já De ralo Os NPCs desse mod aqui é muito desbalanceado Tipo, você não consegue ficar forte Pra matar eles, véi O cara fez o mod Naruto C como se ele tivesse Como se ele quisesse fazer um mod hardcore, véi Ah, não Não, isso, boa É tipo, quase impossível de derrotar um ninja Aê, derrotei, seu corno Custou toda a minha sanidade mental, mas derrotei Gara Agora acho que eu posso aumentar um pouquinho também de STR, né, véi E con também Mano, eu vou gastar um pouco dos meus status por enquanto Porque tá muito difícil, véi Tá, tipo, muito, muito difícil mesmo Tá, agora é a vez do Gara Ele vai matar e hit kill, provavelmente, mas Não, ó, já não matou, beleza Então eu já tenho chance Meu Deus, eu viro um Buda Ele é burro, cara O Nect é o Shukaku Ah, o Shukaku é mais fácil Ele é burro, ele não ataca Ele não tem juts, será? Ele não ataca Nossa, o Shukaku é só combar, véi É só combar girando Ó, só dá o combo, só dá o combo girando Deu o combo girando, o Shukaku tá mortinho, ó Ele não ataca Ele não consegue atacar Nossa, que GG Se ele tivesse juts, eu tava muito ferrado Mas ele não teleporta, ele não faz nada Ele também não buga, graças a Deus Caraca, o Shukaku é burrinho, mano Calma, falta muito pouco, véi Criou eu que o Shukaku é o último A ser derrotado Criou muito eu que o Shukaku vai ser o último Mas depois disso aqui eu vou sair pra tentar derrotar player Eu quero ver se eu conseguir ficar forte nesse treinamento Gera Ó, tô com 2 mil de TP Agora aqui se eu quiser começar a saga de novo Entendi, legal Ahn, bom Não vou ter o suficiente pau-pau-tajuts duas vezes Então eu tenho que me preparar pro PVP, né, véi Com o que eu tenho Então vamos aumentar um pouquinho esse dex de merda aqui E o SSTR aqui Pronto, vambora Aí no próximo episódio eu tento pegar a TP o suficiente Bom, eu tenho meu Beacugan Eu tenho minhas coisas A verdade por enquanto eu vou ficar assim Tá com o Beacugan, tipo Eu quero tirar PVP contra alguém Nossa, minhas armaduras tá quase tudo cagado Ô, o bom é que o Shukaku é burro, mano Fizeram o Shukaku com preguiça Ele é muito burro, mano Não ataca Tá, vambora Agora é hora de caçar Agora começa a caçada Calma aí Pronto, agora Opa Acabei de achar um ninja bem ali no meio Então, sabe o que começa a caçada? Que eu quero testar minha força Eu quero ver se eu tô forte, véi Até agora eu não consegui chegar em mil de vida Esse é o problema Mas eu já vi um ninja correndo ali Ele não corre tão rápido quanto parece Quem é esse cara? Quem é esse cara? Nossa, ele não me dá dano Ele não me dá dano Tá morto já Nossa, ele não me dava dano nenhum Deus te abençoe, véi Tá precisando de comida Valeu pelas maçãs douradas Ela enche muito, deixa eu ver É assim como eu pensei A maçã dourada realmente enche muito Nossa, eu peguei um monte de comida Peguei minério Peguei as flores Se eu quisesse fazer missão Só que por enquanto Eu não vou atrás das missões, não Eu vou tentar procurar mais player ainda Meu objetivo aqui é tentar levar O máximo possível de players, véi Quanto mais player eu levar, melhor Quanto mais player eu levar, muito melhor, véi Quanto mais player derrotado, melhor pra mim Deixa eu ver se consigo achar mais alguém Eu derrotei um cara ali no bagulho do Hokage Mas eu não tenho a menor noção Que cara era aquele, véi Quem era aquele homem Já tá quase nascendo, já, véi Ninguém por conosco Os caras tão com medo, será? Será que tá todo mundo com muito medo, véi? Os lábios da Momoshi tá aqui O demônio do Gazocuto O cara tá literalmente com o bagulho Eu sou o único Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, tá igual eu? Então quer dizer que é forte, né? Então já toma Então já toma Tá tirando PVP com um cara que não tem nada Então já vai tomar de mim, então Já vai tomar Eita, pô, esse aqui dá dano, hein? Morreu Esse aqui dava um daninho Mas não o suficiente, né? Valeu pela Valeu pela Pela Kurokiboshi, véi Agora eu tenho duas Valeu, agora eu tenho duas Kubikiboshi Posso guardar até uma no Interchat O cara tá com a roupa da Katsuki, mano Metendo mó mala Vai nessa O único membro da Katsuki aqui é o pai, véi Peito homem Já vou dividir os recursos, né? Obviamente Não sou burro Já vou guardar aqui também alguns Aquele carinha tava forte até Aquele que tava com os bagulhos da Katsuki Sempre que ele passou pelas mesmas coisas que eu Em questão de missão Tenho que aprender o Kageboshi Mas eu vou guardar a outra ali Pronto Vambora Já conseguiu derrotar um já E foi bem fácil, mano Da real Bem, bem fácil mesmo, véi Foi bem, bem fácil Tipo, ele arrancou um pouquinho de vida e tal Mas não deu aquele risco, tá ligado? Os caras não tão sabendo tirar PVP aqui, mano PVP no Naruto C Tem que ser com muita calma Se você for pra cima do cara É claro que eu também falo isso Só que eu me afo Mas se você for pra cima do cara com tudo Você morre Você tem que, tipo, ir pra cima do cara E saber tacar Enderpeel Sair um pouco de perto Tá ligado? É... Pular pra comer... Pra comer carne Comer coisas que vão, tipo Restaurar sua... Seu chakra Restaurar tua vida Tá ligado? Então é bem... É bem, tipo... Bem mais estreita o PVP no... No Naruto C, véi Muito mais difícil Por isso que o nome da série é Naruto C Origins, né? Porque o bagulho é difícil E também porque, sei lá É muito difícil Dá pra perceber pelas quests Se fosse numa addon aqui Atualmente eu poderia estar com o Rinegan Eu tô com 3,420 de vida, véi Isso é, tipo, muito pouco pra Naruto C, véi Muito, muito pouco mesmo É, tipo, minúsculamente pouco Tá, eu não tô mais achando ninguém aqui por enquanto E sem contar que eu não tô nem com o bagulho De andar sob a água ainda Se eu tivesse, tipo, com meus negócios Tipo, chakra control Essas coisas aí sim Dá pra explicar eu ter pouco de vida, tá ligado? Eu poderia andar sob a água Ter um pulo mais alto Usar das paredes, tá ligado? Pra conseguir pular mais alto E comer comida Escapar de um PVP se for necessário Mas só que eu não tenho nada disso Literalmente nada disso Nada, nadinha, nadinha mesmo, véi Muito nadinha Vamos ver se tem alguém pra cá Não tem ninguém pra canto nenhum daqui Fala a verdade, véi O que é isso aqui? Batata poison, véi Tá, ninguém pra ambos os lados Ninguém por aqui também Que alguém passou por aqui Passou, porque abriram o Lucky Block Ah, é verdade Eu perdi mesmo o Lucky Block do EP de hoje Agora que eu parei pra pensar Eu tô sem Lucky Nossa, eu tô sem Lucky Block, véi Agora que eu parei pra pensar Eu tô jogando episódio sem Lucky Block Não quer que o Lucky Block seja muito útil Não é do de ser, né? Mas, tipo, ela pode dar uma maçã do Cap Que é bem útil Ou várias douradas são bem úteis É, tipo, fazer o quê, né? Acontece Bom, vou mandando Eu quero ver se eu acho mais alguém por aqui Ó, mas aqui dentro também tem alguém, véi Cara, todos os lugares do mapa estão bem habitados, véi Se for parar pra ver, tem pessoa em todo canto Literalmente, tem pessoa em todos os cantos do mapa, véi Ok, tem alguém ficando Na arena sou eu Falta aqui no cemitério Eu achei que não tem ninguém, não Aqui no cemitério do Zutia não tem ninguém, véi Do Zutia não, né? No cemitério não tem ninguém, véi Cemitério de Konoha Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra cá Não, nenhum player pra cá também Aqui tá tudo destruído Aqui fui eu que destruí, inclusive Nossa, esse aí foi bem fácil, Mandayal Ele guardou alguma coisa aqui? Não Nossa, foi bem nubizinho esse aí, véi Foi bem, bem nubizinho Bem, bem nubizinho E com o cabelo do Goku, véi Quem era essa pessoa, essa questão, véi Queria muito saber quem era O complicado é que não tem como eu saber quem são as pessoas Eita, pô Tem um cara invisível me atacando Tá ligado que eu consigo te pegar pelo Z, né? Achei Eu consigo também ver tua... Ver você Porque eu sou o Ryuga, idiota Burro Eu sou o Ryuga, seu burro Você acha que o Maia vai mesmo... Você acha que o Maia vai mesmo contra meu... Meu Biakugan, zé? Nossa Boa estratégia Ah, era o Tessive Boa estratégia, Tessivão Boa estratégia, Tessivão Mas eu sou Ryuga, tá ligado? Eu consigo enxergar, mano Oxe, tem mais um aqui Caraca, irmão Eu não paro o PVP, véi Eu não tenho paz, mano Eu não tenho nenhum pingo de paz, mano Beleza Vou matar mais um aqui já Vai, vai de boa noite, vai Vai de boa noite Vai de boa noite Eita, pô Esse aqui é mais forte Matei Mas eu matei Ele é mais forte Mas ele tá quase morrendo já Eita, pô Calma Tá, beleza Não, não vai dar Ele é tão forte quanto eu, véi Beleza Ele tem bastante coisa Eu tô com 0% de chakra agora também, né Tem esse porém bem pequeno, hein Se eu aumentar meu chakra 100% eu vou pra cima dele É, é o Khan É o Khan Roupa de... Eita, pô O tamanho do pulo Roupa de Boruto e tal É o Khan Oxe, ele aprendeu... Ah, ele correu Ele aprendeu o bagulho de andar sob a água Mano, como que ele tá tão forte, véi? Só com a merda do chakra control Ninguém pega esse bagulho Literalmente, ninguém pega essa merda Mas eu posso tentar matar ele, com toda certeza Ele tá correndo mesmo? Caraca, ele tá realmente correndo mesmo, véi Caraca, ele tá genuinamente correndo mesmo de mim Caraca, ele se escondeu, véi Ô, bem que ele tá bem... Ele tava bem forte também Mas, pô, ele se escondeu, mano Pior que eu não consigo ver a merda do chakra dele Eu queria poder ver o chakra dele Mas eu não tô vendo Ele se escondeu dentro de alguma casinha Ele tá dentro de alguma casa Talvez andar de cima de alguma casa Ou pode ser que ele desativou o chakra também Ele tem essa chance Tá, tem alguém na frente, é ele? Mano, eu tô caçando briga e dane-se Cara, eu tô caçando briga e dane-se Cara, ele se escondeu de novo, mano Caraca, ele se... O Khan é muito bom de se esconder, véi Que merda, cara Cara, é o mestre do esconde-esconde Nossa, jurei que era a perna dele ali Cara, é o mestre do esconde-esconde, mano Simplesmente, é ele O The King of Esconde-esconde, mano Caraca, deu um PVP muito bom contra ele, véi Eu quase morri, véi Caraca, ele tá bem, bem forte Eu quase morri por causa dele O PVP foi bem bom, mano É que eu queria derrotar ele pra me pegar os recursos dele Com certeza ele deve ter muita coisa Porque se ele tá tão forte quanto eu Algumas coisas boas ele tem, véi É, mas eu não vou mais achar ele nem ferrando Tenho certeza Eu não vou achar ele nem ferrando Ele se escondeu, mano Ele correu e se escondeu Então eu não vou achar ele nem tão cedo É, ele correu e se escondeu, desgraçado, véi Eu só queria saber se eu conseguiria derrotar ele Porque agora eu consegui derrotar todos Que passaram pela minha frente Ok, de boa, mano? Olha lá, olha lá, olha lá O Akatsuki Ah, peguei de um otário aí, né, mano? E aí, Khan? Tava atrás de você, mano Quer devolver minha espada aí rapidão, véi? Ô, uma dúvida, uma dúvida Uma dúvida, uma dúvida Olha aqui Quem é comigo? Foi o único que tirou um PVP bom Eu quero ir PVP, ué Claro, você me matou pelas costas Ué, por que que adianta? E se você morrer Se eu morrer, você vai pegar meu item Mas eu vou morrer? Como você sabe disso? Não, você eu já matei Mas aqui na janete já matei Ah, vamos fazer o seguinte Eu vou beber com você Ah, com uma condição Qual? Você devolve minha espada depois? Só a espada Devolva Ele não precisa Ele tem um monte de... Devolva Devolva, devolva Pode ser? Vai, vamos, vai Vambora Você devolve minha espada também? Devolvo, devolvo, lógico Tá, vai Um, dois, três E vamos, marcha Bate Eita Ó, fazem as suas apostas aí, família Dez reais em Nembafu Morri Dez reais em Nembafu Morri Ele tá muito mais forte Ele tá bem forte Peguei a espada Trouxa Pegou a espada Não, não Você pode matar ele, viu, Khan Dá, dá, dá 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 Uma dúvida Olha aqui, Khan Eu comprei o Suzano E ele ativa no mesmo botão do Sharingan, não é? É, que nem Ah, você tem que trocar a transformação Não, já troquei Aí eu aperto, ó E tô perdendo muito chakra É normal Só que não aparece É, dá a minha roupa Tu diminuiu, mano Não, só roupa Que roupa? Não peguei, não Aí a gente pegou roupa, não Eu não peguei roupa, não Mas tem seu Invy aqui Tem A e não peguei Não, eu nem lembro o que eu tinha no Invy, velho É, mas eu não peguei roupa, não A única coisa que eu peguei foi a armadura de diamante, ó Eu não peguei roupa nem comida, sua Se eu posso servir Peguei armadura de diamante, só Também, não É acontecível, né? Aí você vê acontecível Aí você vê acontecível Aí você vê acontecível Mas aí, né Mano, você quase me matou muitas vezes Pronto Você tem quantos de dex? Consegui uma roupa aqui Oi? Tem quantos de dex? Vai ficar me atacando, mano? Tem a perna aqui da roupa, aqui, ó Não dá pra ficar sem roupa, né, mano? Opa, valeu Você tem quantos de dex, né? Ah, se eu falar, perdi a graça Ou você vai falar quanto que você tem? Eu falo, falo Ah, fala aí o seu 20 28 Se com? Ah, 20 30 STR 53 Que isso 32 Caramba Como que você conseguiu tanto ponto pra qualquer STR? Eu só foquei STR Esse é o bagulho Você não Vem cá, quanto você tem de mind? 80 Aqui eu peguei 3 coisas de mind Poxa, como assim, mano? Você zerou a saga quantas vezes? Eu zerei uma e tô quase zerando a outra Ó o maninho, coloca aqui um bebê O cara virou farm Ah, o cara Você ficou jogando sem estar gravando? Uma vez sim Ah, tá explicado Mais uma coisa Mais uma coisa Eu tô usando a melhor dica pra farmar Obsidian Mas teleporta do mesmo jeito, não muda nada Se você ficar do lado, não Não, teleporta sim Não, se você ficar do lado, não fica não Ele teleporta dentro de você, pô Não, se você ficar do lado, não teleporta não É, então com você não tá acontecendo Porque comigo os caras teleportam até no chão, véi Nossa, o pai tá com muita sorte, então É, só pode Bom Eu vou indo, então, véi Você zerou a saga Então você tá jogando em offline Isso é muito safado, véi Porque ninguém tá fazendo isso É o Farms, é o Farms De errado, ele só tá falando Mas ele não tá, né É, beleza, então Demorou Qual o problema, qual o problema? Não, nenhum Nenhum, nenhum Ih, ficou chateado Não, não, nenhum Não, não, não Ficou tristinha Não, não, não Fiquei triste Só falei, não tem nenhum problema Acabei de falar, não tem nenhum problema É, que o jeito que você falou Falei, tá bom, então É, eu falei, tá bom É Deixa ele, mano Você vai matar você, Tecíbe É, eu vou botar Eu vou te matar Você fica falando muito Mano E eu não tenho que te matar ele de novo, não Tá A minha dúvida é, tipo O meu Suzano ativa Mas eu não consigo ver, é isso? Deve ser alguma outra tecla Não, é que talvez O seu Suzano é visível pra todo mundo, tá? Agora eu vou ir embora Nossa, eu vou Mano, agora eu vou combar o tecido no soco Uma coisa E outra coisa Nossa, eu tenho muito recurso, véi Eu vou começar a fazer Eu vou fazer igual o Khan, então Ele tá fazendo Ele tá fazendo em Ah, o cara me deu a merda de uma poção de Mano, eu vou matar esse moleque de uma vez, véi Só porque ele me fez isso, véi Ele me tocou a merda de uma De uma Lucky Potion, véi Muito verme, mano Muito verme, mano O cara me tacou a merda de uma Lucky Potion Verme do caramba Pronto, vai Vai morrer Vai morrer, vai, vai dormir Você é fraco Vai dormir, vai, vai dormir Vai, vai, dorme Isso O cara me tacou a merda de uma Lucky Potion, véi Que raiva, mano Como eu odeio tecido, véi O cara me tacou a bosta de uma Lucky Potion Bom, agora eu vou embora Mano, eu vou embora e vou focar em fazer missão Agora você vai ver Eu vou zerar a saga umas 3, 4 vezes, véi Porque o Khan tinha muito Agora, tipo, eu parei pra ver O Khan tinha, tipo, mano 80 de Mind Tá ligado? É... Sei lá 60 de STR Cara, eu não sei nem se zerando a saga Só duas vezes eu consigo isso, mano É muito recurso, cara Bom, mas eu vou Eu vou atrás de zerar a saga Mais algumas vezes Agora eu vou jogar em offline, véi Já que os caras estão atrejardando Tanto jogar em offline Eu tava literalmente só jogando Tipo, enquanto Enquanto, sei lá Enquanto eu gravava Pra mostrar pra vocês Tudo que eu tô fazendo Mas agora eu vou ter que dar uma jogada offline Pelo menos eu vou ter que tentar zerar a saga Umas 2, 3 vezes offline, véi Desde o Clear Têm PED Têm